Beleza, pessoal? Vou explicar um pouco para vocês sobre um dos trabalhos das técnicas de martelinho de ouro. É muito comum a gente utilizar esse tipo de pino de nylon para abaixar os positivos, né? Para abaixar positivos e também é utilizado para levantar negativos. Esse é o pino convencional. Hoje já existe esse tipo de ferramenta no mercado. Aqui é um pino com uma diversidade de pontas. Essas pontas também são utilizadas em alavancas com ponta de rosca. Então, com uma alavanca ou com um pino, eu acabo tendo aqui 12 oportunidades para fazer trabalhos diferentes. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse trabalho. Aqui eu tenho um vinco nesse capu. Eu vou fazer esse vinco utilizando esse recurso dos pinos. Como esse vinco é um vinco bem fininho, uma marca bem aguda, eu vou utilizar uma ponta mais aguda. Nesse caso, eu posso trabalhar com essa ponta de nylon, que é fina, ou com essas pontas de alumínio. O alumínio, por ser um material mais mole também, ele dá uma aderência legal na chapa lá embaixo, evitando que ele escorregue e pegue em outro lugar. Então, eu vou utilizar essa ponta de alumínio para fazer esse trabalho. A ponta é bem apertadinha para evitar. Aqui eu tenho uma pega legal, já me permite fazer o trabalho. A ponta é bem apertadinha. A ponta é bem apertadinha. O que eu tenho? A ponta é bem apertadinha. A ponta é bem apertadinha. O que eu vou utilizar esse trabalho. A ponta é bem apertadinha. Agora sobrou ali uma marquinha, alguns pequenos positivos, o alumínio já não é bom para esse acabamento na parte externa, ele é muito bom para trabalhar por baixo levantando, mas ele é meio áspero e capaz de marcar a peça por fora. Então para dar o acabamento externo eu vou utilizar uma ponta de nylon e ela não marca a peça. Beleza pessoal, é isso então, isso é mais uma dica aí de ferramentas e técnicas, esse recurso é um recurso que amplia muito as possibilidades, lembrando que não serve só para o pino né, serve também naquelas alavancas que são pontas de roscas que vocês vão acompanhar em outros vídeos. Beleza, muito obrigado.